Será que ainda vale a pena comprar a Mi Band 6 em 2022 depois de novos lançamentos de pulseiras inteligentes? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. Uma coisa é certa, né? Sempre que eu lanço uma nova Mi Band, ela faz sucesso porque é um produto com um preço legal e com certeza você fica em dúvida, né? O modelo que já se passou um pouco de tempo ainda compensa comprar hoje. Pra começar, tem que falar sobre esse seu design, sobre a sua tela, né? Em relação ao design, ela é muito semelhante aos modelos anteriores. Só que ela trouxe uma diferença que ela não tem botão presente, né? Ela é toda realmente touch e uma tela do formato AMOLED. Temos uma quantidade de brilho melhor do que a Mi Band 5, por exemplo. Os modelos anteriores conseguimos enxergar melhor as cores aqui presentes. Nesse ponto, foi uma evolução porque foi trago uma tela maior, uma quantidade de brilho melhor e uma quantidade de contraste também nos aspectos gerais melhor e toda touch. Isso gera um ponto bem favorável para a Mi Band 6. A sua pulseira, ela é confortável, ela traz firmeza, consegue encaixar bem, fica fixa no punho. Nós temos aqui presentes, caso você queira utilizar para tomar banho, pra você ir na piscina, pra você ir na praia, a proteção 5 ATM, a água. Então você consegue ficar com ela, desde que não ultrapasse a profundidade de 50 metros. Temos aqui 30 exercícios, por exemplo, pra você conseguir ser monitorado com a Mi Band 6. Então esses pontos são muito favoráveis a ela. Sem contar também que eu consigo colocar uma imagem de fundo. Eu posso aqui também mudar um pouco o layout. Tem alguns tipos de atividades que o monitoramento acontece de maneira automática, um avanço que aconteceu e que a Mi Band Pro, por exemplo, que é o modelo mais atual comparado a Mi Band 6. No momento em que eu gravo esse vídeo, não consegue trazer a mesma quantidade de monitoramento de uma forma automática do que a Mi Band 6. Aqui nós temos 5 tipos de atividade que eu consigo fazer de forma automática. Que é a corrida, que é a caminhada, o ciclismo, o elíptico e também a máquina de remo. Coisas legais, não significa que tudo ali é do dia a dia. Tirando o ciclismo, a caminhada e a corrida, os outros não é tão comum assim. Mas se você faz, olha que maravilha, você já consegue de forma automática. Um outro ponto também legal que temos aqui, que é o seu aplicativo, que agora está sendo o Zip Life, não mais o My Fit, foi atualizado. E lá você vai ter toda a informação necessária do monitoramento que foi feito quando estava no seu pulso a Mi Band. Que é no caso da frequência cardíaca, a quantidade de oxigênio no sangue, um monitoramento de muito tempo parado, trazendo um alerta de depois de uma hora de inatividade, quieto, que você tem que fazer alguma coisa, levantar, né? Não ficar sempre naquele modo de descanso do corpo. Que como acontece muitas vezes para quem trabalha em um escritório, para uma pessoa que está sempre ali sentada, está sempre em pé também, ele vai mostrar ali que você está parado. Isso é interessante aqui na Mi Band, dentre outras funcionalidades presentes aqui dentro também. Uma coisa que é bem legal de você também fazer, para você ficar seguro, principalmente na hora de fazer uma compra inteligente, é você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Com esse sininho ativado, você sempre recebe em primeira mão, quando sai um vídeo novo aqui no canal, para ajudar você a fazer aquela compra inteligente. Mas voltando aqui sobre a Mi Band 6 também, algo que é legal, que ela é compacta, para quem gosta de um pouco mais de ser discreto, comparado a uma smartwatch, por exemplo, ela vai ser bem mais fininha. Só que a questão aqui do vídeo é, vale a pena em 2022 realmente comprar ela? Não podemos apenas falar sobre ela para concluir isso, por quê? Se temos novas smartbands no mercado, nós temos que considerar o que cada uma delas fazem, o preço que elas estão e também a sua eficiência. E eu não quero aqui entrar em detalhes sobre marcas em si, porque a Xiaomi já trouxe, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Mi Band Pro. A Mi Band Pro tem as mesmas funcionalidades da Mi Band 6, só que eu com uso upgrades, melhorias, né? Por exemplo, aqui na Mi Band 6, nós temos 125 mAh de bateria. Já aqui na Mi Band Pro, nós temos 200 mAh de bateria. São 60% de mAh a mais, comparado à Mi Band 6. Outra coisa é a sua tela. Temos uma tela maior, com melhor facilidade de você ver as notificações. O outro ponto também, que aqui na Mi Band Pro, eu tenho mais modos de fazer um fundo com imagens, comparado à Mi Band 6, e a Mi Band Pro, ela acaba sendo superior na questão de mais de 100 exercícios, que é possível fazer na Mi Band Pro, coisa que na Mi Band 6 é limitado a 30. É claro que, como eu sempre falo, tem 100 tipos de exercícios, né? Que entra esporte, na parte de natação, seja na parte também de atividade física mesmo, só que se você não faz nada disso, ou não vai fazer, vai ser apenas uma coisa a mais, e não um grande diferencial em si. Porém, agora vem um grande diferencial que, na minha opinião, faz você ter que pensar se a Mi Band 6 realmente vale a pena em 2022, que é a questão do preço. A Mi Band Pro, ela é mais atual e tem esses upgrades, que eu já informei aqui agora, e o preço entre os dois é muito parecido. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu consigo encontrar na casa, de uma diferença de 20 a 30 reais da Mi Band 6, mas barata, comparada a Mi Band Pro. Se você não tem um tipo de problema de pagar esse pouquinho a mais para pegar a Pro, eu te diria para pegar a Pro. Isso é claro, esse comparativo de preço é levando em consideração comprando na AliExpress. Aqui no Brasil, essa oscilação pode ser maior, então leve em consideração isso. Eu vou até deixar o link na descrição, tanto para você comprar na AliExpress, ou comprar no Brasil. E a minha base aqui é comprando e importando na AliExpress, não tive taxa, não tive problema nenhum, e tem essa diferença de 30 reais. Se 30 reais não fazer tanta diferença assim para você, vai na Mi Band Pro, compensa mais, porque você tem mais funcionalidades, e a diferença de preço é muito pequena. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, realmente é um vídeo rápido para trazer uma visão geral, porque todas as informações necessárias de funcionalidades da Mi Band 6, já tem muito conteúdo na internet, eu já trouxe bastante até aqui no YouTube, você pode verificar, vou deixar a lista de conteúdos sobre a Mi Band 6, um bem interessante para você ver sobre o ciclo menstrual para o monitoramento da Mi Band 6, vai ter o link aí na descrição, que você consegue conferir tudo em detalhes. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!